Jornal da CUT Na semana passada, enquanto eram votados os destaques da reforma da Previdência, a Comissão Especial da Câmara votou também a medida provisória 881. Na verdade, o relatório do deputado Jerônimo Georgém, do PP do Rio Grande do Sul, a medida provisória 881 altera significativamente as leis trabalhistas. Entre os pontos mais polêmicos, a liberação do trabalho aos sábados, domingos e feriados para várias categorias. Atualmente, quem trabalha nos fins de semana e feriados tem escala de folga especial e compensações na remuneração das horas. Se for aprovada, esses dias passarão a ser considerados como dias normais, dias comuns. Vai ficar a gosto da empresa escalar trabalhadores sem pagar os direitos que hoje existem. O advogado José Imar Loguercio, o advogado trabalhista José Imar Loguercio, conversou com a gente sobre a MP. Ele explica qual é a principal característica dessa MP. É liberar geral a possibilidade de trabalhar em sábados, domingos, feriados, independentemente da atividade econômica, e independentemente de autorização prévia do Ministério, de avaliação de necessidade, de negociação coletiva. Qual era a garantia para alguns setores antes? É que você exigia que o empregador, nas atividades que não tinha permissão permanente de trabalho aos finais de semana, que eles organizassem escalas de trabalho e evitassem, portanto, precarizar o trabalho em dia não útil. O secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, Valleir Effle, também falou com a gente, ele dá um exemplo dos comerciários, uma das categorias afetadas. Na prática, ela altera muita coisa para o trabalhador. Por exemplo, ela torna o trabalho dos domingos e feriados, um dia normal do trabalho para um monte de categorias. Não é só para comerciário. Comerciário tem uma lei específica, onde que os feriados tu negocia, tem o número de feriados por ano que tu consegue negociar, e tu garante, através da negociação, um valor para lanche no domingo, mais hora e as coisas e tal. Então, essas pessoas também vão ser prejudicadas, não tem obrigação de empresa. O sindicato pode negociar, mas hoje não tem nada na lei que obriga a negociar, que obriga a depositar no Ministério do Trabalho, como antigamente. Então, tira todos os direitos nesse sentido. E, além disso, ela altera alguns artigos da CLT e também exclui artigos da CLT. Então, a medida provisória vai a plenário e vai ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado. Se for aprovada, vira lei. Já é conhecida até como mini-reforma trabalhista. Bolsonaro, pai da medida, diz que a intenção é desburocratizar para gerar emprego. Mas, de acordo com especialistas em leis do trabalho, a medida provisória só protege os empresários que vão ficar isentos de pagar direitos e, consequentemente, os trabalhadores vão ter renda menor. Além do risco de ter jornada aumentada. A juíza Noêmia Garcia Porto, que é presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ela rebate a argumentação do governo. Ela diz que não vai gerar emprego. No primeiro momento, me parece que essa ideia de afrouxamento das normas de proteção às pessoas que precisam do trabalho para viver, está baseado numa lógica, num senso comum, que eu diria até que é um senso comum midiático, de que se eu reduzo proteção aos trabalhadores, eu incremento a atividade econômica. Só que isso é um senso comum, que não consegue encontrar respaldo em nenhum dado estatístico. Então, assim, nenhum estudo, nenhum dado estatístico estabelece essa relação de causa e efeito entre menor proteção, mais desenvolvimento econômico, que se converte em desenvolvimento para todos. Essa lógica nunca foi demonstrada. Ao contrário disso, a própria reforma trabalhista, ela foi aprovada, entoada nesse discurso. O discurso de que seria necessário diminuir direitos, para que, então, mais postos de trabalho fossem criados num cenário de crise econômica. Nós já estamos há 18 meses da aplicação da reforma trabalhista, e absolutamente nada disso nem está próximo. Pelo contrário, o desemprego aumentou, né? Isso foi de incremento do desemprego, o aumento de desalentados, o aumento da informalidade, e um aumento da informalidade que impacta, por exemplo, a arrecadação previdenciária, né? Certo. Então, essa lógica anima esses debates, mas sem que se tenha verdadeiramente um estudo que comprove que diminuir direitos aumenta a atividade econômica. O Valeiro Erfley da CUT concorda e questiona a visão empresarial. Ele diz que pagando pouco, o trabalhador não compra. Sem o povo comprar, a economia não anda. Se você fizesse o exemplo do Ford, quando pegou e falou para o presidente dos Estados Unidos, ó, quer que melhore a economia, dobra o salário mínimo. O que ele pensou? Ele pensou em gerar a economia e vender carro. Agora, no Brasil, é o seguinte, o que vai gerar emprego é melhorar a economia, injetar dinheiro na economia, da forma que o Estado não é precarizando, cada vez pior, porque é o seguinte, e os empresários têm uma visão tão ruim, não sei ainda como é que eles conseguem ou não conseguem enxergar isso, porque quanto menos a pessoa ganha, menos a pessoa vai gastar. Porém, esse governo não está dando a mínima para a economia, então, a reforma providenciária, você vai tirar um trilhão de reais da economia em dez anos e acha que vai gerar emprego tirando dinheiro da economia, muito pelo contrário. Então, não tem cabimento, isso é absurdo, não sei como que eles têm a ver com esse discurso falacioso, que está totalmente desmontado. A reforma trabalhista comprovou que realmente isso não existe. Um outro ponto polêmico da MP881 é o tratamento que passa a se dar a trabalhadores que ganham mais de 30 salários, hoje por volta de R$ 29.940. Os contratos com esses trabalhadores passarão a ser regidos pelo direito civil e não pelo direito do trabalho. Na prática, isso significa que esses trabalhadores não teriam a proteção das leis trabalhistas e isso é inconstitucional. A Constituição brasileira garante que nenhum trabalhador, seja por qual motivo for, deve ser discriminado. A juíza Noemi Aporto explica que se você tira regras, coloca os trabalhadores, sejam eles quem forem, em condições de exploração e isso pode ocorrer em qualquer faixa salarial e não se pode dividir os trabalhadores em castas. Ela diz, tem mais, a MP881 também dificulta o acesso da justiça a bens de proprietários e sócios de empresas julgadas como devedoras em ações trabalhistas. Atualmente, depois da condenação, existe um recurso chamado desconsideração da pessoa jurídica, o DPJ, que determina que os sócios respondam com seu patrimônio caso a empresa não tenham bens para quitar a dívida. Para a presidente da Anamatra, isso pode criar um ambiente de impunidade, uma vez que o trabalhador pode ganhar a ação e não consegue receber os valores. A CUT vai se reunir com as demais centrais sindicais ainda nesse mês para dialogar também com todos os partidos para que a medida seja alterada na Câmara. A presidente da Anamatra vê na tramitação dessa MP um problema democrático, inclusive, já que essa medida impacta a vida de milhões de brasileiros e não foi debatida com a sociedade. Ela lembra que foi a mesma coisa com a reforma trabalhista, o que aconteceu com a MP881. A MP, originalmente, foi enviada com a alteração de 11 leis e, no relatório do deputado Jerônimo Georgen, ela ganhou muitas modificações, chegando a modificar mais de 50 leis. Ou seja, como a reforma trabalhista começou com um texto modesto e, no meio da tramitação, esse texto foi inchado, dificultando, inclusive, o diálogo com a sociedade. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já havia até considerado inconstitucional esse método de inchaço de medidas. Duas ações de inconstitucionalidade da MP881 aguardam julgamento na Suprema Corte. Notícias Lava Jato, que agora virou o Vasa Jato. Mais uma revelação feita pelo Intercept e pelo jornalista Reinaldo Azevedo. O procurador Deltan Dallagnol, que é coordenador da Lava Jato, em 16 de janeiro de 2016, pediu dinheiro, R$ 38 mil, ao Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, para produzir um vídeo sobre medidas contra a corrupção, que seria veiculado na Globo. Moro respondeu dizendo que achava que era possível e ficou de dar resposta se conseguisse esse valor. Reinaldo Azevedo, no seu programa na Band News e também em seu blog, avaliou que pode-se considerar isso como ilegalidade. Ele disse o seguinte, Reinaldo Azevedo, não importa se o dinheiro foi dado ou não. Ele aceitou dar corrupção passiva e corrupção ativa. Basta a expectativa de vantagem para que a pessoa seja considerada criminosa, desde que esteja usando o bem público ou para comprar alguém ou para se vender. E que admitir como regulares as práticas de Moro corresponde a jogar no lixo o devido processo legal e ignorar os fundamentos da Constituição, do Código do Processo Penal, do Código de Ética da Magistratura e de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. O Partido dos Trabalhadores apresentou reclamação ao Conselho Nacional do Ministério Público contra Deltan Dallagnol e Robertson Pozzobon, que é outro procurador da Lava Jato. É uma ação sobre a reportagem do jornal Folha de São Paulo e do Intercept, mostrando que eles planejavam montar uma empresa para realizar palestras e outros eventos com o objetivo de lucrar com a fama da Operação Lava Jato. O partido diz que eles atuaram como empresários, distanciando-se das funções jurídicas. As esposas dos procuradores é que estariam à frente dessa operação. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, protocolou inclusive um pedido de retenção do passaporte de Dallagnol. A solicitação foi feita na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Nesse diálogo, Deltan chega a dizer É bem possível que um dia ela, a Fernanda Cunha, que é dona da Star Palestras, uma empresa que organizaria os eventos, seja ouvida sobre isso para nos pegarem por gerenciarmos empresa. O Robertson, então, outro procurador, responde Assim vai funcionar. Se chegarem nesse grau de verificação, é porque o negócio ficou lucrativo. Que venham. E riu. Jornal da CUT Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.